Música Bebendo fumaste, fumando jogaste Jogando deixaste a companheira e lá Com a rabo de gente do teu sofrimento Fizeste um tormento de quem mais te soube amar Nos vícios que te consomem Perdeste a honra de homem Tudo afinal tu perdeste Bebendo fumaste, fumando jogaste Jogando afinal Tu mentiste Continuas a beber A jogar e a fumar Tu és vagabundo Inútil ao mundo Melhor é morrer E diante da taça Em que sabes a desgraça Eu sei que percebes Não vales, não vales A bebida que bebes Bebendo fumaste, fumando jogaste Jogando deixaste a companheira e lá Farrapo de gente Do teu sofrimento Fizeste um tormento de quem mais te soube amar Nos vícios que te consomem Nos vícios que te consomem Perdeste a honra de homem Tudo afinal tu perdeste Bebendo fumaste Fumando jogaste Jogando afinal Tu mentiste Continuas a beber Continuas a beber A jogar e a fumar Tu és vagabundo Inútil ao mundo Melhor é morrer E diante da taça Em que sabes a desgraça Eu sei que percebes Não vales, não vales A bebida que bebes